Tino Charger, pronto! Convocar o Sord T-Rex Super Charger! Tino Charger, ativar! Mufador T-Rex Super Charger! Tino Charger, ativar! Ativar! Pronto! Tino Charger, ativar! Tino Charger, ativar! Tino Charger, ativar! Falando em demais? Sacação! Detonador T-Rex Super Charger! Eu tô adorando isso! Estrelas de Charger! Devagar demais! É você quem vai ver estrelas! Detonador T-Rex Super Charger! Na terceira vez, vai! Dois T-Rex Super Charger, ataca! O que é isso? Tira essa coisa daqui! Eu ainda não acabei! Chute T-Rex Super Charger! Seu Ranger maldito! Morgida T-Rex Super Charger! Deixa eu acelerar isso aqui! Combinar ambas! Lançador T-Rex Super Charger, modo detonador! Ataca final! Espera, pega a leve comigo! Beleza! O Magna Raio! Fogo! Tamanho é melhor de velocidade! O Super Charger é demais! Agora é sua vez, Red! Prontos, pessoal? Vamos formar o Megazord! Tord de T-Rex! Tiro Chargers, prontos! Convocar, Zord! Vou ter que fazer melhor que isso! Tem um Zord montado em outro? Tiro Chargers, ativar! Combinar Zord! Megazord Pleasure Charge! Formação Buckwax! Pronto! Tiro Guia, ativar! Tiro Chargers, pronto! Sabre Tino Super Guia! Tiro Super Guia Charger, ativar! Tiro Super Guia, ativar! Veja! Tiro Cargo! Estou ligado, pai! Agora vamos comigo! Vai! Vem para o Megazord! Tomem mais alcomas e freguem as Games! Oh, carachato! Vamos usar o Zord T-Rex! Cuida! Zord T-Rex! Tico, tico, tico!